Olha agora, você vai ter que decidir Me namora, vou parar de me enlodir Não vacila, o que vai me dizer Eram as palavras que não iriam me convencer Vou fazer com mil planos pra nós dois Estou a fim de viver o grande amor E você fica nessa decisão O que você não vem me dar um beijo E acaba de ver que esse seu medo De enganar seu coração Vou te dar mais um tempo pra pensar Depois vou ser mim, se você só quiser me enrolar Vou sair da sua vida Vou te dar mais um tempo pra pensar Depois vou ser mim, se você só quiser me enrolar Vou sair da sua vida E aí, Cidão! Agora, você vai ter que decidir Me namora, vou parar de me enlodir Não vacila, o que vai me dizer Eram as palavras que não iriam me convencer Vou fazer com mil planos pra nós dois Vou atender e ver o grande amor E você fica nessa decisão O que você não vem me dar um beijo E acaba de ver que esse seu medo De enganar seu coração Vou te dar mais um tempo pra pensar Depois vou ser mim, se você só quiser me enrolar Vou sair da sua vida Vou te dar mais um tempo pra pensar Depois vou ser mim, se você só quiser me enrolar Vou sair da sua vida